Música Olá, o Todas as Artes desta edição veio fazer uma visita ao Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul, o Marco. O museu recebe exposições selecionadas, além de conter obras de diversos artistas que fizeram história no nosso estado. Acompanhe! Música O Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul foi criado em 1991. Com cinco salas de exposições, o Marco é importante para a divulgação artística do nosso estado. O objetivo do museu é guardar as obras produzidas pelos nossos artistas, do estado e de fora dele. Nós temos muita coisa, nós temos uma reserva preciosa de obras de vários artistas. E então o objetivo dele é guardar essas obras. E ele vem sendo construído. Na verdade o museu tem essa função, ele não é aquela peça, como a gente dizia antes, é uma peça de museu que é uma coisa inerte. Hoje em dia não, o museu é uma casa viva. O Marco possui quatro exposições temporárias que recebem obras selecionadas de diversos artistas. Conta também com uma exposição permanente que reúne algumas obras de nomes importantes no cenário artístico do Mato Grosso do Sul. Nós temos quatro salas que são reservadas às exposições temporárias ou exposições de artistas que têm um nome mais significativo, que a gente pode atribuir uma das salas a eles. Essas exposições temporárias são feitas através de edital. E nós temos essa exposição, que é a exposição permanente, que é um recorte dos artistas que têm um nome, que são significativos aqui do Estado, que fazem parte dessa exposição permanente. A exposição permanente reúne aproximadamente 50 obras de artistas plásticos locais. Um recorte significativo da nossa construção artística. Nesta exposição, encontramos, por exemplo, telas da artista Lídia Baís, Isaac de Oliveira e os bulgrinhos de Conceição dos Bulgres. O nosso objetivo é fazer com que amplie cada vez mais o olhar dos nossos alunos e dos nossos professores também, para que aprendam a ler a obra de arte, a conhecer melhor, porque a obra de arte não é só um deleite. A obra de arte traz reflexões muito interessantes. E se você não souber ler, é a mesma coisa que você ler um texto e não saber interpretar. O museu é também um espaço de interação com o público. A democratização da arte acontece aqui. Alunos de várias escolas da capital pintaram um painel em comemoração aos 40 anos de Mato Grosso do Sul. É a arte presente no dia a dia e para todos. Trabalhar com a arte é sempre fundamental para o aluno, para a pessoa, para a criança, né? Então, assim, essa comemoração dos 40 anos vem juntar, é a junção de um projeto que nós já fizemos na escola e agora juntando a arte no Museu Marco, para nós é fundamental. Então, assim, a arte, de modo geral, ela é muito importante para o ser humano, né? Expressar o seu sentimento, realizar alguma expressão artística de todas as formas é muito importante. Então, essa comemoração é fundamental. Eu acho divertido sair um pouco da escola, fazer coisas diferentes, pintar uma coisa do nosso estado. A gente já tinha feito a Feira do Conhecimento, que foi sobre o Mato Grosso do Sul, os 40 anos de aniversário do nosso estado. É diferente pintar uma tela enorme, vir aqui no museu, ver coisas novas. A gente já tinha vindo aqui fazer. A gente viu todos os retratos que o museu tem, as telas, fazer o IP, que é bem aqui do nosso estado. Eu acho legal, assim. O acesso à arte bem perto da população. Um estímulo para sensibilizar o olhar da sociedade sobre a importância de se reunir um acervo ao alcance de todos. Além da estrutura física dele, o prédio ser belíssimo, tem um acervo maravilhoso, que precisa ser conhecido. Aqui dentro nós temos peças valiosíssimas, né? E a gente gostaria que todo mundo conhecesse também, né? Que viesse dividir conosco esse prazer que a gente tem de estar aqui dentro, convivendo com essas obras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho